Aê, 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 não tem jeito não aí, só manda ela atualizada, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Jamei ela pra sair, pra cidade conheci, disse que tava com fome e algo queria comer Vou te mostrar da melhor forma o que vai te satisfazer Ai, Gouveia, tá ligado, né? Tive que dar aquele alimento pra ela, ai caralho DJ Gouveia, seu gostoso Tu tá com fome, peraí, barretada O senhor vai mandar no sabate O sábado, o sábado, o sábado, a rapadura, tu vem com seu cuscozinho Poçal na rapadura do mundo Do tacão, pra mim para a Iba arretada O senhor tá mandando o sapato Poçal na rapadura do mundo Então vai pra Iba arretada no enfeite Sentando Paulista arrebitando a cabeça Vai pra Iba arretada no enfeite Sentando o governo arrebitando a cabeça Vai pra Iba arretada no enfeite Sentando Paulista arrebitando a cabeça Vai pra Iba arretada no enfeite Sentando Paulista arrebitando a cabeça Tu tá com fome para a Iba arretada O senhor tá mandando o sapato Poçal na rapadura do mundo Do seu cuscuzinho Poçal na rapadura do mundo Do seu cuscuzinho Poçal na rapadura do mundo Do seu cuscuzinho Tu tá com fome para a Iba arretada Poçal na rapadura do mundo Do seu cuscuzinho Poçal na rapadura do mundo Do seu cuscuzinho Nela mente, dizem que você é a rama Não vê se eu gostei do Não vê se eu gostei do Não vê se eu gostei do